Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bora falar um pouquinho sobre Luna, hein? Porque talvez nós tenhamos uma oportunidade, tá bom? Calma, respira e calma, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo. Se você é novo, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro, que falamos de cripto e B3, tá bom? Garanta sua inscrição, ativa o sininho, comenta aí o que você quiser comentar sobre Luna, suas teorias, seus achismos. Deixa o like, que é importante. Depois da vinheta a gente começa. Bora lá, vamos começar pelo mais antigo, tá bom? É improvável que a rede se recupere, segundo especialistas, e nós temos uma Luna aqui no valor de 0.006 agora, tá? A mínima oficial foi 0.0035 aqui na Binance, tá? E vale lembrar também que no Twitter aqui da Binance, vamos lá no Twitterzinho da Binance, deixa eu achar aqui, ó. Nós tivemos a Binance anunciando e já deslistou, né? Assim que fala em português, delisto, né? Vamos lá na Binance, olha lá. Eles tiraram com os contratos futuros aqui da Luna, tá bom? Eles mencionaram agora há pouco, tá bom? Deixa eu ver quando é que foi aqui. Uma hora atrás, passou um pouquinho, caiu mais, eles tiraram do Binance Futures lá, tá? O ativo tá no 0.06 e nós temos essa improbabilidade, ó, tá? A maior plataforma de empréstimos descentralizados da rede Terra derreteu seu valor total travado, a Anchor.anc, tá? Ou TVL na siga em inglês. Mais de 60% em uma semana após a stablecoin da Terra Luna perder seu lastro e precisar vender a reserva de Bitcoin para manter o colateral. Até a semana passada, o protocolo continua no TVL desde o dia de ontem, tá? Enfim, e aí eles falam sobre a morte da Terra Luna. Segundo compartilhado por Orlan Telles, sócio fundador da Mercurius Cripto, nas redes sociais da Casa de Análise, esse pode ser o fim da Luna. Mas, em contrapartida, o que nós temos? Então, vamos analisar aí de uma maneira um pouquinho mais pé no chão, tá bom? E olha, eu já falei sobre Luna hoje, de manhã, todo dia a gente fala ali sobre cripto e as criptos do dia, do momento ali e algumas fixas no nosso Bom Dia Membros Cripto, tá? Conteúdo exclusivo de membros, na descrição você acha minha nova aposta cripta também, e cripto, né? Também exclusivo para membros, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, você vira membro aqui do Amor ao Dinheiro, e tem acesso a conteúdo exclusivo de cripto e B3, tá? Botão seja membro tá abaixo, não bobeia, só vem, tá bom? Rede Terra anuncia medidas de emergência para salvar Luna e Stablecoin UST, presta atenção, hein? A Terraforma Labs, empresa por trás do desenvolvimento da Rede Terra Luna, publicou medidas de emergência adicionais nesta quinta-feira para ajudar a recuperar o lastro da Stablecoin Terra USD, famoso UST. E o preço do token de governança é staking Luna, ou seja, eles querem recuperar o preço da Luna. A empresa anunciou que serão três medidas adicionais, uma delas é a queima do restante de UST no pool da comunidade, que atualmente é de mais de 1 bi de UST. Daqui valem cerca de 590 milhões de dólares, o que já é uma piada por si só, percebe que não tem um pra um ali, ou algo próximo disso por enquanto, tá? A segunda ação de emergência é a queima de 371 milhões de UST, que ainda estão sendo usados na Ethereum, para incentivos de liquidez. Essa quantidade de Stablecoins será enviada à Rede Terra, então queimada, tá bom? E aí, Rede Terra na defesa contra ataques de governança, né? A terceira e a última medida, né, anunciada pela Rede Terra, será o staking de 240 milhões em Luna para proteger o projeto de potenciais ataques de governança, porque Luna é o token de governança de Terra, tá? O que significa que pode ser usado como voto em propostas dentro do ecossistema. Visto que o preço do token está muito baixo, é possível, em teoria, que alguém compre uma quantidade muito grande de Luna e a use para atacar a rede. Então, eles vão fazer um staking ali para defender essa possibilidade, tá? E aí, é isso, galera. Agora, vídeo rapidinho, não quero ficar longo aqui. Nós temos um gráfico diário que mostra muito bem as quedas que tivemos aqui com a Luna. Olha lá, se você colocar na proporção aqui da escala, fica até difícil de voltar para o alto, tá? Mas olha lá que absurdo de queda que tivemos aqui nos últimos dias da nossa querida Lunazinha, tá bom? Saímos em alguns dias ali para 0.007. E aí, galera, o que eu quero falar é o seguinte, tá? Nós temos um projeto indo ao buraco. Você tem um dinheirinho sobrando? Não é uma má ideia colocar agora aqui no projeto. Não é uma recomendação isso daqui. E calma, não precisa sair xingando nos comentários. Tente entender o que eu estou falando, tá? O projeto e o dinheiro que você colocar aqui é tipo uma mega cena, tá bom? Tipo uma loto fácil, uma loterias aí, uma apostinha, tá? Mas pense assim, 0.008, tá? Vamos supor que eles consigam levar esse projeto de volta lá para os 30 dólares. Então, divide aqui 30 dividido por 0,008, tá bom? A gente vai ter 3.750 vezes. Vamos supor que você coloque 50 reais, para ficar bem realista. Você teria 187.500 reais, tá bom? Isso irá acontecer? Não sabemos, tá bom? Mas se você tem uma quirelinha sobrando e você está enxergando aqui anúncios da rede terra na defesa aí e também tentando solucionar essa pancada que o token deles levou, colocar uma quirelinha e esquecer aí nesse bear market cripto, talvez não seja uma má ideia, tá bom? Então, assim, aí é uma decisão pessoal, é singular, é individual. Cada um tomará a sua decisão do jeito que achar melhor, tá bom? Então, de olho na lunazinha aí, a 0.008, ela já bateu 0.003, tá? E se, olha, só de ela voltar para 1 dólar, por exemplo, vamos lá fazer de novo a conta aqui rapidinho, tá? Não quero deixar ninguém sonhando, mas vamos lá. Só de ela voltar para 1 dólar, entre 25 vezes, se você colocou 50 reais agora no 0.008, teria virado 6.250 reais. É muito ganho, tá bom? É muito ganho. Então, a pessoa que compra uma luna agora, talvez confiando no projeto, na equipe do projeto e na recuperação do token, olha, se rodar para o longo prazo aí, de repente isso aqui é recuperar mesmo, parar um bom capital, mas é se, né? É talvez, não tem certeza, não tem... Por enquanto não tem muita perspectiva, por quê? Porque o token só vem perdendo preço, na verdade, né? Ele não vem fazendo mais nada além de perder preço, tá? Ontem, por exemplo, ele bateu no 1 dólar, buscou 8 dólares, eu vendi mais ou menos aqui certinho no topo, foi muita sorte, não foi bola de cristal, comprei 1 dólar, consegui vender ali próximo dos 8, tá bom? E aí o negócio volta agora para 0.008, ou seja, olha o risco que eu corri, né? Porque derreteu, né? Se eu tivesse comprado a 1 dólar segurado, o negócio derreteu, tá bom? Então, o que eu enxergo agora? A especulação morreu. Querer fazer uma especulação em luna agora, na minha opinião, não faz muito sentido. Agora, comprar uma quirelinha para talvez uma recuperação do projeto, talvez faça um pouco mais de sentido, tá bom? Vale lembrar que o projeto estava ali no 0.03, chegou a bater... Vamos ser bem realistas, tá? Estava 0.2 às duas da manhã, tá bom? E agora, está 0.008. Tente entender o tamanho da queda, o negócio não para de cair, é um problema gigantesco mesmo, tá bom? Então, não tem muito o que falar, é uma aposta. Se você for colocar uma quirelinha, coloca uma quirelinha que você já imagina que você não recupera mais e caso volte para, sei lá, 1 dólar, 10 dólares, 30 dólares, 50 dólares, você vai ter um capital bem legal aí de ganho, tá bom? Mas é aposta, já deixou de ser investimento, a gente não sabe o que vai acontecer, se a equipe vai ter um sucesso ali na retomada do token, tá bom? Mas eles estão anunciando medidas, o token deu uma respondida aqui, mas ainda está no 0.009, nem 0.01 tá, né? De dólar, um centavo de dólar não chegou, tá bom? Então, toma cuidado com a quirelinha que você vai pôr aqui e, claro, comentei, quero saber a sua opinião, se você vai fazer uma fezinha ou não, se você acha que já era, que ia rasgar dinheiro. dinheiro, mas olha, mesmo se você tem um pouco de fé no projeto, tem que colocar dinheiro aqui como se fosse rasgar dinheiro mesmo, para colocar só aquela quantia e realmente não vai fazer falta nenhuma e tá bom. Deu para entender? Lunazinha aí para vocês, e aí, galera, cada um vai tomar uma decisão, comenta aí, quero saber a sua opinião. Já se inscreveu no canal, já deixou seu like, já compartilhou, já ativou o sininho, já comentou? Faz aí, ajuda o canal, vamos bater 100 mil inscritos um dia aqui, crescimento orgânico, tá? Se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre cripto, como navegar aí no meio desse mar, inclusive, se você tem interesse em aprender ali, a fazer um trade como esse que eu fiz ali ontem, que eu comprei a 1 dólar e vendi ali perto dos 8, o curso cripto está na descrição, se você tiver interesse, tá bom? Fica ligado que no final do mês, daqui a alguns dias, na verdade, vou deixar um cuponzinho até o final do mês aí de desconto, então fica ligado. Se quiser, pode me chamar no privado para saber sobre o cupom do Instagram e do Telegram, tá? Não me manda e-mail, hein? É Instagram e Telegram, tá? E aí fica ligado, curso cripto bem completo, hein? Quem fez tá, tipo, amando, beleza? Enfim, fica com a vinheta.